Calpilu, ai eu vou gozar Quem irá importar Calpilu Te prepara pra sentar Quem irá importar Calpilu Quem irá Calpilu, ai eu vou gozar Quem irá importar Calpilu Te prepara pra sentar Quem irá importar Calpilu Quem irá voltar a calpírus? Ah, eu vou gozar! Quem irá voltar a calpírus? Te preparo pra sentar! Quem irá voltar a calpírus? Quem irá voltar a calpírus? Ah, eu vou gozar! Quem irá voltar a calpírus? Te preparo pra sentar! Quem irá voltar a calpírus? Quem irá voltar a calpírus? Ah, eu vou gozar! Quem irá voltar a calpírus? Quem irá voltar a calpírus? Quem irá voltar a calpírus? Te preparo pra sentar! Quem irá voltar a calpírus? 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 Te preparo pra sentar! Quem irá voltar a calpírus? Quem irá voltar a calpírus? Quem irá voltar a Calpíru? Te preparo pra se usar Quem irá voltar a Calpíru? Quem irá voltar a Calpíru? Ah, eu vou gozar Quem irá voltar a Calpíru? Quem irá voltar a Calpíru? Quem irá voltar a Calpíru? Te preparo pra se usar Quem irá voltar a Calpíru? Quem irá voltar a Calpíru? Ah, eu vou gozar Quem irá voltar a Calpíru? Quem irá voltar a Calpíru? Quem irá voltar ao P.I.R.U. Te preparo pra ser um carro Quem irá voltar ao P.I.R.U. Quem irá voltar ao P.I.R.U. Mas eu vou gozar Quem irá voltar ao P.I.R.U. Quem irá voltar ao P.I.R.U. Quem irá voltar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá voltar Calpino? Quem irá voltar Calpino? Ah, eu vou gozar Quem irá voltar Calpino? Quem irá voltar Calpino? Quem irá voltar Calpino? Quem irá voltar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá voltar Calpino? Quem irá voltar Calpino? Ah, eu vou gozar Quem irá voltar Calpino? Quem irá voltar Calpino? Ele irá importar Calpino Ele irá importar Calpino Te preparo pra se usar Ele irá importar Calpino Ele irá Calpino Ah, eu vou gozar Ele irá importar Calpino Ele irá importar Calpino Ele irá importar Calpino Te preparo pra se usar Ele irá importar Calpino Ele irá importar Calpino Ah, eu vou gozar Ele irá importar Calpino Quem irá voltar a Cão Pilo? Quem irá voltar a Cão Pilo? Quem irá voltar a Cão Pilo? Te preparo pra sentar Quem irá voltar a Cão Pilo? Quem irá voltar a Cão Pilo? Vai, eu vou gozar Quem irá voltar a Cão Pilo? Quem irá botar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá botar Calpino? Ah, eu vou gozar Quem irá botar Calpino? Quem irá botar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá botar Calpino? Quem irá botar Calpino? Ah, eu vou gozar Quem irá botar Calpino? Quem irá botar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá botar Calpino? Quem irá botar Calpino? Quem irá botar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá botar Calpino? 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 Quem irá importar, que é um piru? Te preparo pra sentar Quem irá importar, que é um piru? Ah, eu vou gozar Quem irá importar, que é um piru? Quem irá importar, que é um piru? Quem irá importar, que é um piru? Te preparo pra sentar Quem irá importar, que é um piru? Quem irá importar, que é um piru? Ah, eu vou gozar Quem irá importar, que é um piru? 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 Te preparo pra sentar Ele irá cortar seu sozinho Mas eu vou gozar Ele irá cortar seu tiro 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 Te preparo pra sentar Quem irá botar Calpino? Quem irá botar Calpino? Ah, eu vou gozar Quem irá botar Calpino? Quem irá botar Calpino? Quem irá botar Calpino? Quem irá botar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá portar Calpino Quem irá Calpino Ah, eu vou gozar Quem irá portar Calpino Quem irá portar Calpino Quem irá portar Calpino Quem irá portar Calpino Te preparo pra sentar Quem irá portar Calpino Quem irá portar Calpino Ah, eu vou gozar Quem irá portar Calpino Quem irá portar Calpino Quem irá portar Calpino Quem irá voltar calpíruo, te prepara pra sentar Quem irá voltar calpíruo, quem irá voltar calpíruo Ah, eu vou gostar Quem irá voltar calpíruo, quem irá voltar calpíruo Quem irá voltar Calpíru? Te preparo pra sentar Quem irá voltar Calpíru? Quem irá voltar Calpíru? Ah, eu vou gozar Quem irá voltar Calpíru? Quem irá voltar Calpíru? Quem irá voltar Calpíru? Te preparo pra sentar Quem irá voltar Calpíru? Quem irá voltar Calpíru? Ah, eu vou gozar Quem irá voltar Calpíru? Quem irá voltar Calpíru? Ele irá importar Calpino Ele irá importar Calpino Te preparo pra sentar Ele irá importar Calpino Ele irá importar Calpino Ah, eu vou gozar Ele irá importar Calpino Ele irá importar Calpino Ele irá portar Calpíru Ele irá portar Calpíru Tem irá ao cão-pilu Mas eu vou gozar Tem irá ao cão-pilu Tem irá ao cão-pilu Tem irá ao cão-pilu Tem irá ao cão-pilu Te preparo pra se usar Tem irá ao cão-pilu Tem Vida, Cão-Piro Ah, eu vou gozar Tem Vida, Vida, Cão-Piro Tem Vida, Cão-Piro Tem Vida, Vida, Cão-Piro Tem Vida, Vida, Cão-Piro Te prepara pra sentar Tem Vida, Vida, Cão-Piro Ah, eu vou gozar Ele irá importar, Calpino Ele irá importar, Calpino Ele irá importar, Calpino Ele irá importar, Calpino Te preparo pra sentar Ele irá importar, Calpino Ele irá importar, Calpino Ah, eu vou gozar Ele irá importar, Calpino Ele irá importar, Calpino Ele irá importar, Calpino Quem irá o Cão Pilo? Ah, eu vou gozar! Quem irá o Cão Pilo? 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 Te preparo pra sentar! Quem irá o Cão Pilo? Quem irá o Cão Pilo? Ah, eu vou gozar! Quem irá o Cão Pilo? Quem irá o Cão Pilo? Quem irá o Cão Pilo? Te preparo pra sentar! Quem irá o Cão Pilo? Quem irá o Cão Pilo? Abertura 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 Quem irá voltar a calmino? Ah, eu vou gozar! Quem irá voltar a calmino? Te preparo pra sentar! Quem irá voltar a calmino? Quem irá voltar a calmino? Ah, eu vou gozar! Quem irá voltar a calmino? Te preparo pra sentar! Quem irá voltar a calmino? Quem irá voltar a calmino? Ah, eu vou gozar! Quem irá voltar a calmino? Quem irá voltar a calmino? Quem irá voltar a calmino? Te preparo pra sentar! Quem irá voltar a calmino? 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 Te preparo pra sentar! Quem irá voltar a calmino? Quem irá voltar a calmino? Quem irá portar Calpíruu? Quem irá portar Calpíruu? Te preparo pra sentar Quem irá portar Calpíruu? Quem irá... Calpíruu? Ah, eu vou gozar Quem irá portar Calpíruu? Quem irá portar Calpíruu? Quem irá portar Calpíruu? Quem irá portar Calpíruu? Te preparo pra sentar Quem irá portar Calpíruu? Quem irá... Calpíruu? Ah, eu vou gozar Quem irá portar Calpíruu? Quem irá portar Calpíruu? Quem irá portar Calpíruu? Quem irá portar Calpíruu? Te preparo pra sentar Quem irá portar Calpíruu? Quem irá... Calpíruu? Quem irá portar Calpíruu? Quem irá voltar Calpino, te prepara pra ser um cará Quem irá voltar Calpino, quem irá voltar Calpino Ah, eu vou gozar Quem irá voltar Calpino, quem irá voltar Calpino Ele irá voltar, Calpino Ele irá voltar, Calpino Te preparo pra sentar Ele irá voltar, Calpino Ele irá Calpino Ah, eu vou gozar Ele irá voltar, Calpino Ele irá voltar, Calpino Ele irá voltar, Calpino Ele irá voltar, Calpino Te preparo pra sentar Ele irá voltar, Calpino Ele irá voltar, Calpino Ah, eu vou gozar Ele irá voltar, Calpino Quem irá deportar calvilu? Te preparo pra sentar Quem irá deportar calvilu? Ah eu vou gozar Quem irá deportar calvilu? Quem irá voltar a ser um milho? Te preparo pra se matar Quem irá voltar a ser um milho? Quem irá voltar a ser um milho? Quem irá cortar Calpino? Te preparo pra sentar! Quem irá cortar Calpino? Ah, eu vou gozar! Quem irá cortar Calpino? Quem irá cortar Calpino? Quem irá cortar Calpino? Te preparo pra sentar! Quem irá cortar Calpino? Quem irá cortar Calpino? Ah, eu vou gozar! Quem irá cortar Calpino? 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 Ele irá importar Calpino Te preparo pra ser Ele irá importar Calpino Ele irá importar Calpino Pra eu vou gozar Ele irá importar Calpino Quem irá, eu vou dar calpino Te preparo pra sentar Quem irá, eu vou dar calpino Quem irá, eu vou gozar Quem irá, eu vou dar calpino Ele irá fortar cão-pino Ele irá fortar cão-pino Ele irá fortar cão-pino Te preparo pra se entrar Ele irá fortar cão-pino Ele irá Ala Val Studer Ah, eu vou gozar Ele irá fortar cão-pino Quem irá portar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá portar Calpino? Ah, eu vou gozar Quem irá portar Calpino? Quem irá portar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá portar Calpino? Ah, eu vou gozar Quem irá portar Calpino? 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 Te preparo pra sertar Quem irá lacerão? Quem irá lacerão? Quem irá lacerão? Quem irá lacerão? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Quem irá votar Calpíru Quem irá votar Calpíru Mar fatal Quem irá votar Calpíru Quem irá votar Calpíru Te preparo pro seu Ah, quem irá botar Calpino, quem irá botar Calpino, quem irá botar Calpino, quem irá botar Calpino, te prepara pra seu Ah, quem irá botar Calpino, quem irá botar Calpino, quem irá botar Calpino, quem irá botar Calpino, te prepara pra seu Ah, quem irá botar Calpino, 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 quem irá botar E aí e aí CAUPIRO DEMIRAL MORTA CAUPIRO Se preparo pra sentar DEMIRAL MORTA CAUPIRO MÁS DEMIRAL MORTA CAUPIRO Quem irá portar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá portar Calpino? Ah, eu vou gozar! Quem irá portar Calpino? Quem irá portar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá portar Calpino? Quem irá portar Calpino? Ah, eu vou gozar! Quem irá portar Calpino? Quem irá portar Calpino? Quem irá portar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá portar Calpino? 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 Ele irá voltar, tão lindo Ele irá voltar, tão lindo Ele irá voltar, tão lindo Te preparo pra ser Ah, ele irá voltar, tão lindo Ele irá Tão, pelo Ah, eu vou gozar Ele irá voltar, tão lindo 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 Te preparo pra ser Bem, ele irá voltar, tão lindo Mas eu vou gozar Quem irá portar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá portar Calpino? Quem irá portar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá portar Calpino? Quem irá portar Calpino? Mas eu vou gozar Quem irá portar Calpino? Quem irá portar Calpino? Quem irá portar Calpino? Te preparo pra sentar Quem irá portar Calpino? 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 Mas eu vou gozar Quem irá portar Calpino? 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 Quem irá voltar calmino? Se preparar pra ser um carro Quem irá voltar calmino? Quem irá voltar calmino? Ah, eu vou gozar Quem irá voltar calmino? Quem irá voltar calmino? Quem irá voltar calmino? Te preparo pra sentar 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Te preparo pra sentar Ele irá votar calpírus Ele irá votar calpírus Mas eu vou gozar Ele irá votar calpírus Ele irá votar calpírus Ele irá votar calpírus Ele irá votar calpírus Te preparo pra sentar Ele irá votar calpírus Ele irá votar calpírus